Confusão que eu não tô entendendo nada. Tô falando muito coisa aí. Quem? Tava achando engraçado até o que o cara falou lá. Aí quando o cara falou aquela bosta lá, aí eu fiquei meio nervoso. Não gosto muito que fala assim. Os cara antes de eu matar eles já tava dando barra up. Não deixo nenhum viver. Luffy, Stripol, Kill, Sogrinho. 50% o vídeo. Que legal. Bota mais 50% agora. Daqui a pouco eu confirmo. Confirmo que o negócio lá. Ah, eu fiz triple kill. A tomo que já tá tirando. Double kill, double kill, double kill e triple kill. No dia que eu ganhei esse G pra trás, aí foi double, double, triple, double, tudo outro adulto. Cagando tudo, mas foi. Zé piroquinha aqui. Zé piroquinha aqui. Não, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ó o nome do vídeo, velho. Zé piroquinha. Deixa eu até ver com essa zoeira aqui. Eu mato o cara que tá atrás de vocês, mano. Aff, velho, meu PC tá tão bugado, mano. Que tal osso. O mouse tá piscando, velho. Olha que vi... Nossa, que lixo, velho. Ah, esse aqui é vídeo-gui, vai pegar. Desculpa, vou colocar nesses vídeos idiota no YouTube. E aí